Príncipe do que? Me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão E eu vou pra ir porque a noite tá fria Se tá sozinha, precisa de mim Pra te abraçar, pra te beijar Não faz biquinho porque eu sei que tá bem Já tô chapando qual é a tua Quem me falou foi o teu olhar Quando o canário apagou a luz Eu te agarrei, não vem a pó de pá E te beijei, não vem a pó de pá Te conquistei, não vem a No vem a, no vem a Eu te agarrei, não vem a pó de pá E te beijei, não vem a pó de pá No vem a, no vem a Pouca, senhoria Yeah, yeah, man Relaxa, você tá na minha Eu também te quero Larga de besteira, o nosso caso é sério E me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Eu vou pra aí, porque a noite tá fria Se tá sozinha, precisa de mim Pra te abraçar, pra te beijar Não faz biquinho porque eu sei que tá bem Já tô chapando qual é a sua Quem me falou foi o seu olhar Quando a gente apagou a luz Eu te agarrei, não vem a pó de pá Eu te beijei, não vem a pó de pá Te conquistei, não vem a No vem a, no vem a, no vem a Eu te agarrei, não vem a pó de pá Eu te beijei, não vem a pó de pá Te conquistei, não vem a Eu te agarrei, não vem a pó de pá Eu te beijei, não vem a pó de pá Te conquistei, não vem a No vem a, no vem a Tocasse orelha e corcanária Amém.